Bora comer um arroz com feijão, mais um quiabo com frango e bolinhos de folha de tomate com ora pro nobis, Nico? Ó, ora pro nobis é bom no mundo, hein? Ele, ele no meio também da omelete desce, hein? Ó, Salomonier, você sabe o que significa ora pro nobis, Salomonier? Ora pro, por nós, não é pra nós, não, ora por nós, você anota mil! Eu gostei, Nilda, só que você não falou onde é que é isso aí, né? Olá, Nico, boa tarde, essa é a minha filha Sofia, quando liga a televisão, o que acontece? Ligou, tum! Olha lá, ela vem pra ver o jornal comigo. É, uai, nós adoramos o seu programa, você é mil! Ah, eu aguento não, aí eu choro! São de pedra azul, Rosilene, um beijo pra você, outro beijo pra Sofia! Próxima! Boa tarde, Nico, sou Cauã do Bairro Fraternidade GV, Minas Gerais, assisto você todos os dias na hora do almoço, manda abraço pro meu pai Geraldo, minha irmã Júlia e minha mãe Karina, Seu programa é um sucesso! Aí sim, Cauã, deixe pra todo mundo aí do Fraternidade, pra sua família e pra todos os queridos aí. É, tá todo mundo sumido aí, né? Fraternidade tem amigos lá, né? É! Ó, e foi uma ação que chegou aqui do julgamento lá entre, o julgamento daquele embrólio lá de Betinho e Patinga, ou Ipatinga e Betinho, Foi suspenso o julgamento, deve, retorna às 18 horas, deve ter levado os nervos lá, né? É uma gritaria no tribunal, mas vamos suspender a pauta! Aí eles vão pra churrascaria, comem até às 5h30, 6 horas, voltam e retornam a pauta. E o torcedor do Tigre fica assim, ó, comendo a unha, do Betinho também. Obrigado, viu, diretor! Aqui é o Balan Geral, viva, atualização em real time. Tempo real! Aí, ó, boa tarde! Eu ia mandar um abraço pra Lia lá no Fraternidade, beijo pra Lia! Boa tarde, Nico, estamos todos os dias ligados no seu programa, sou do Santa Rita! Fala, Roberto! Falando em Santa Rita, o rapaz não mandou o bife frito, não, ô Cunha? Mandei dois abraços pra ele lá do açougue, ontem, o Danielzinho do açougue? Hã? Mandei dois abraços pro Danielzinho ontem, disse que ia mandar um bife suculento aí. É, rapaz, o comercial vai pegar o Cunha. É, Cunha, não foi propaganda não, hein? Nós vamos lá comer esse bife frito.